Mostrar para vocês meu quarto aqui no Six Sense Botanique. Façam uma olhada, eu tenho aqui mensagem para mim. De boas-vindas. Quarto muito bacana. Aqui tem banheira. Aqui tem o box. Mais do banheiro. E deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui fora. Eu estou no segundo andar. Olha só. A vista. Amanhã de manhã eu vou mostrar para vocês. Bom dia. Ontem eu falei para vocês que eu ia mostrar aqui a sacada do meu quarto, que estava tudo escuro, né? Hoje eu vou mostrar para vocês. Dá só uma olhada. Olha só. Eu estou no segundo andar do Six Sense Botanique. E essa aqui é a sacada do meu quarto. E olha que delícia de vista. Agora mesmo tinha dois passarinhos aqui. Mas eles, infelizmente, não gostam de ser filmados. E então eu vou mostrar para vocês. E aí E aí Obrigado.